A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje a palavra do Senhor, ela vai nos falar de transformação. E essa palavra, ela está escrita em João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, que fala Jesus transforma a água em vinho. E diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia dois ou três almudes. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde vinhera, se bem que o sabia os serventes que tinha tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais encanados à Galileia. E manifestou a sua glória. E os seus discípulos creiram nele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai nos dizer que eles estavam ali naquela festa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando faltou vinho, Maria, mãe de Jesus, disse, não tenho vinho. Então Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não era chegada a hora de Jesus agir, de Jesus fazer algo. Mas Maria vem conhecendo quem era o seu filho, o chamado do seu filho. O poder que Jesus tinha de fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele lugar onde estava faltando o vinho. O poder que Jesus tinha de entrar com as providências. E fazer algo acontecer. Um milagre acontecer. E ali chegar a ter aquele vinho. E então ela disse logo aos seus servos. Aqueles que estavam ali servindo. Ela disse, faça tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele disser vocês podem fazer. Porque quando ele diz, está dito. E ninguém pode desmanchar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles servos ficaram ali aguardando Jesus falar. Ficaram aguardando o mandato do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E coisa boa, meus amados irmãos. É nós obedecermos a palavra do Senhor Jesus. Coisa boa, meus amados irmãos. É nós obedecer o Senhor Jesus. Sem questionar. Sem perguntar o porquê. Nem pra quê. Coisa boa é quando Jesus manda. E a gente vai lá e faz. Coisa boa é quando a gente lê esta palavra. A palavra fala conosco. E a gente obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Porque foi isso que aconteceu ali naquele lugar. Aqueles servos, eles obedeceram ao que Jesus mandou fazer. Eles estavam ali já avisados. Faça tudo o quanto ele disser. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, enche essas talhas de água. Eles não perguntaram. Pra quê, Jesus, água? Eles não perguntaram. Pra quê vai servir essa água? Tá faltando vinho. O povo quer vinho, não água. Eles não perguntaram. Simplesmente eles encheram. Quando eles terminaram de encher. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, tire agora. E leva ao mestre sala. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã. Eu quero te dizer diante desta palavra. Que se você tem dificuldade em obedecer ao Senhor Jesus. A bênção na tua vida, ela nunca vai ser completa. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que o Senhor Jesus esteja pronto para te abençoar. Mesmo que o Senhor Jesus esteja pronto para fazer milagre. Mas por causa da tua desobediência. Você não vai ver o milagre acontecer. Porque você desobedece. Jesus disse, faz assim. Você não faz. Faça desse jeito. Você não faz. Você não quer fazer as coisas como Jesus tem te mandado fazer. Você não quer fazer as coisas como está escrito na palavra para fazer. Mas você quer fazer as coisas do seu jeito. Do jeito que você bem entende. Do jeito que você acha que é para ser feito. Do jeito que você acha que é certo. E desse jeito assim. Não dá. Glória a Deus. Nós temos que ser servos obedientes. Temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer aquilo que o Senhor Jesus. Ele fala conosco. Quantas são as pessoas que Jesus já falou para elas. Olha, eu não te quero neste lugar. Tira o teu pé. Retira o teu pé deste lugar. Olha, eu não te quero fazendo isso. Não faça mais isso. E a pessoa está ali insistindo. Ela deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Ela deixa de fazer a vontade do Senhor Jesus. O mandado do Senhor Jesus para fazer aquilo que ela bem quer. E nesta palavra nós podemos ver que aqueles servos, eles foram obedientes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. A mãe de Jesus disse, fazei tudo quanto ele vos disser. E quando Jesus disse, enchei de água as talhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles foram ali em cheiro. Quando Jesus disse, tira agora e leva. Eles tiraram e levaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra do Senhor está falando ao nosso coração. Que quando Jesus falar conosco. Quando Jesus der uma ordem a nós. Essa ordem, ela é para ser cumprida. Essa ordem, ela é para ser cumprida na nossa vida. Para a gente poder ver o milagre da transformação. Ei! Se esses servos não tivessem obedecido. Eles nunca iam poder ver o milagre da transformação. Eles nunca iam poder ver. Aleluia! Aquela água que eles colocaram ali dentro. Quando eles tiraram, não era mais água. Mas era um vinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele é o que transforma. Jesus, ele transforma a tua vida. Jesus, ele transforma a tua casa. Jesus, ele transforma a tua família. Jesus, ele transforma o teu casamento. Jesus, ele transforma os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele transforma. Quando você confia nele, quando você deposita a tua fé nele, quando você obedece a ele, tem transformação na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. Fique com essa palavra guardada dentro do teu coração. Para você obedecer ao Senhor Jesus. Aí você vai dizer, irmão, e como é que eu vou saber que é Jesus que está falando comigo? Quando você estiver orando, quando você estiver na igreja, que tiver aquela pregação, aquela palavra, vier sobre o teu coração, que você se sentir alegre, porque Jesus está dizendo, deixa esse pecado, deixa essa coisa aí que você tem feito. E você sentir aquela alegria no seu coração, você sabe que o Senhor Jesus está falando contigo. E quando o Senhor Jesus te repreender, você gosta de fazer o que é errado, você gosta de fazer o que não presta, você gosta de fazer o que desagrada ao Senhor Jesus, aí você vai para a igreja, você vai para a palavra, e Jesus te repreende. E muitas vezes você fica até aborrecido, mas saiba que mesmo quando você se aborrece, é Jesus falando para você deixar o erro, deixar o pecado, deixar as coisas que não agradam ao Senhor Jesus, para servir a Jesus de todo o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus também, ela nos diz que o Senhor, Ele repreende, glória a Deus, aleluia, aquele que Ele ama, então Ele te ama. Se você tem recebido repreensão da parte do Senhor, o Senhor tem te repreendido, tem dito para você parar de fazer isso, que não tenha agradado a Deus, que isso não combina com você, porque todas as coisas nos são lícita, mas nem todas as coisas nunca nos convêm. Então o que isso quer dizer? Que todas as coisas nós podemos fazer, mas nem tudo combina conosco, que somos servos do Senhor, nem tudo combina com o servo do Senhor, nem tudo combina com a tua posição, nem tudo combina com o teu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nem tudo combina com o teu chamado, nem tudo combina contigo. Sai fora do que não combina com você, sai fora daquilo que pode fazer você perder a tua salvação, sai fora daquilo que tem te envergonhado como servos de Deus. Tira o teu pé do lugar que não tenha agradado a Deus, tira o teu pé do lugar que Deus já tem falado para você não pisar. Deixe de ser desobediente, deixe de ser descarado, tome vergonha na sua cara e deixe de estar onde Jesus não quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem coisas que dependem de você, tem coisas que Jesus vai fazer na nossa vida, tem transformação que Jesus vai fazer assim como ele transformou essa água no vinho. Mas tem coisa na nossa vida, meus amados irmãos, que nós temos que tomar vergonha na cara. Aleluia! Tomar vergonha na cara, deixar de estar levando a lapada de Satanás. Nós temos que tomar vergonha na cara, deixar de estar levando. Rela do diabo, louvado seja o nome do Senhor. Tomar vergonha na cara e deixar de praticar as coisas que está te envergonhando como servo de Deus, como servo de Deus. Se você já foi envergonhado, se você já se sentiu mal de algo que você está praticando, então hoje chegou o momento, chegou a hora de você parar de fazer isso. Hoje chegou o momento, chegou a hora de você dizer Satanás já acabou. Foi só até hoje, de hoje para frente eu vou obedecer, eu vou servir ao Senhor Jesus e eu vou cooperar para que a transformação aconteça na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem coisas que Deus vai tirar da tua vida, mas tem coisas que você, quem tem que tomar vergonha na cara e tirar. Louvado seja o nome do Senhor, é isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Chega, chega de viver uma vida dupla, chega de querer servir a dois senhores, chega de estar com um pezinho na casa do Senhor e o outro pezinho no mundo. Não, ninguém pode servir a dois senhores. Devemos servir somente a um Senhor, aleluia. Devemos servir só o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele tem o poder de transformar. Somente Ele que amou tanto, que entregou o seu filho para morrer por você na cruz do Calvário. Então honre isso, honre o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por você. Honre o amor que Deus te ama, porque Deus te ama tanto que Ele entregou o seu único filho para morrer por amor por você lá naquela cruz do Calvário. Então honre, honre esse amor, honre esse sacrifício, honre esse cuidado. Aí você vai me dizer como eu vou honrar tudo isso, fazendo as coisas que agradam a Deus. Fazendo as coisas que agradam a Deus. Para de fazer as coisas que agradam somente a você e a Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Para de fazer as coisas que saciam os desejos da tua carne. Que te faz sentir bem, mas é carnalmente. Do que adianta se sentir bem carnalmente e espiritualmente estar abatido? Espiritualmente estar morrendo de tristeza, de angústia, de solidão. Porque aquele que faz as coisas que desagradam a Deus e distancia de Deus. Aquele que faz as coisas que desagradam a Deus, que Deus já falou, não faça. Pare, saia daí e continua fazendo. Ele tem uma tristeza lá dentro do coração. Porque está desobedecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquele que dá ouvido à voz do Senhor. Aquele que obedece ao Senhor. Ele tem dentro do seu coração a verdadeira felicidade. Ele tem dentro do seu coração a certeza. A certeza de que o Senhor Jesus está contigo. E aquilo que você precisar na tua vida, Ele vai fazer. A transformação que você precisa, Ele vai fazer. Porque você é obediente. Obedeça ao Senhor Jesus. Obedeça a palavra do Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Eis aqui a tua palavra. Que nos fala, Senhor Jesus, da transformação. Da água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles servos, eles foram obedientes. Eles obedeceram. Eles fizeram tudo quanto o Senhor Jesus, Ele mandou. E por isso, eles puderam ver aquela transformação. Ah, Senhor, diante desta palavra, nós entendemos que aquele que quer ver transformação na sua vida, Ele obedece a tua palavra. Aquele que quer ver transformação na sua vida, Ele obedece a palavra do Senhor. Ele obedece o teu mandado, Senhor. Por isso, nesta noite, vai quebrando, Senhor, meu Deus e meu Pai, o coração endurecido, Senhor. Que não aceita a repreensão. Vai quebrando nesta noite, Senhor Jesus, o coração, meu Deus e meu Pai. Que só pensa nos seus desejos, na sua vontade, em si mesmo, Pai. E vai tocando com tuas mãos poderosas, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso. Vai colocando o temor ao Senhor, Pai. Vai colocando o amor ao Senhor, porque aquele que te ama, Ele te obedece, Pai. Aquele que te ama, Ele não vive a sua própria vontade, mas Ele vive a vontade do Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, vai alcançando, Senhor, vidas através desta palavra. E que cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra, possa entender, meu Pai, que para ver transformação, primeiro é preciso haver obediência. Por isso, meu Pai, nós te oramos, te pedimos que possamos ser servos obedientes ao Senhor. Obedecer a tua palavra, ao teu mandado, Senhor, em nome de Jesus. Assim, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Para ver transformação, é preciso ser obediente. Amém? Amém.